E aí Olá, olá, olá Bom dia pessoal, bom dia todo mundo Galera Eu ainda não consegui Tem todo mundo aqui Eu avisei agora que vou entrar no Instagram Não, no Instagram, no Twitter Gente, então Estou esperando só a pessoa entrar mais, mais, mais Para conseguir falar para todo mundo O que está acontecendo realmente Tá? Sem som Agora vocês estão me ouvindo? Tá Então, a primeira coisa, cara O Instagram hoje eu não consegui entrar Está entrando e saindo Estou sendo atacado por vários hackers No meu Instagram E aí Não consegui entrar bem Tem umas pessoas que estão tentando resolver o problema Mas parece que está muito difícil Só queria avisar vocês Hoje eu vou fazer a entrevista lá Não, a entrevista vai ter ao vivo hoje Lá com uma pessoa muito especial Pelo Instagram, tá? Porque agora estou conseguindo entrar um pouco E sai, mas está caindo muito Então, só queria avisar vocês que hoje Hoje é às 8 horas A gente vai conversar ao vivo pelo Instagram Mas tem muito, muito problema pelas curtidas Pelos seguidores E está caindo muito Então, se alguém pode me ajudar também, por favor Agora eu, como uma dica Com as pessoas que sabem encher com as coisas Porque, cara, está bem difícil lá no Instagram, tá bom? E várias hackers estão me atacando Já repeti isso, tá? Estamos ouvindo? Então, só por isso, tá? Não consegui entrar bem no Instagram Mas Vamos lá Vou fechar, vou entrar de novo Então, senão ninguém está me ouvindo Está escutando? Será? Estou ouvindo bem Ah, então tá Só um minuto Então, vou lá no meu quarto Então, tem várias pessoas Estão tentando derrubar minha conta E aí, infelizmente A gente está tentando De qualquer jeito melhorar isso Para os ataques das pessoas Mas Pior que tem várias, 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 várias pessoas E está sendo muito difícil, tá? Bem difícil Então, se alguém pode ajudar Muito obrigado, tá? E vamos lá as noites, então Conversar ao vivo de novo lá No Instagram Tentar E vou também Tem uma Tá bom? Gente, obrigado, tá? E desculpa Por causa que Não entrei hoje Não falei com vocês de manhã Mas Bem pesado, tá? Bem difícil, tá? Mas vou resolver Porque nada difícil nesse vídeo Tá bom? Então, muito obrigado Pela atenção de vocês Muito obrigado Por me escutar Para me entender Eu aceito a ajuda também Então, quem quiser me ajudar Por favor Pode me ajudar Tá bom? Muito obrigado E agora Vou lá tentar resolver Esse problema Estou conversando com várias pessoas Tá bom? Muito obrigado Tomara que vocês entendem, tá? Então, vamos lá Vamos lá A torcida Pedi do universo Deus Para Os hackers Parar de me atacar E para resolver tudo Em paz, cara Porque Não sei Tem gente Paz assim Não entendo o porquê Mas tudo bem Deus me maior E quem faz mal Infelizmente Recebe mal Quem faz bem Recebe bem Mas tudo bem Tá bom? Muito obrigado, tá? E se caiu minha conta No Instagram Tomara que ela não cai Então o hacker já atacou Tá bom? Estamos tentando fazer O máximo possível O mais rápido possível Tomara que não caia a conta Tá? Ainda não foi na caixa postal Porque está aqui Uma bagunça comigo Sobre esse Instagram Já estou só Para cá, para lá Para resolver esse problema Mas vou tentar daqui a pouco E não E não No caixa postal E E depois E depois para conversar A noite Tá bom? Muito obrigado, tá? Vai dar tudo certo Agora vou deixar vocês E vou Tentar daqui Pouco conversar As pessoas aqui Tem várias pessoas comigo Tentando resolver O problema Também E depois vou na caixa postal Tá bom? Muito obrigado Por você me entender Amo vocês demais Obrigado por tudo Obrigado pelo apoio Tchau Até mais tarde Tá? Beijo Obrigado Opa Quem chegou aqui Vem cá Ó quem chegou Sozinho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ó quem chegou aqui Vem cá 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 Até ele chegou agora Ó Chegou para me dar apoio Também com vocês Tá bom? Ele está preocupado Não se preocupe Rabir Vai dar tudo certo Tá? Aí todo mundo está comigo Beijo Obrigado Até depois pessoal Até noite